Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Viva a Raiane! Com ela nada! Tudo! Como é que é? É bênção, é bênção, é bênção sobre bênção É graça, é graça, é graça sobre braça Graça, com? Gente, é braço sobre braço A senhora não pagou? Estou gostosinha? Não vai acender? Não, não vai acender A Marli soprou e a velhinha acabou Não vai acender, será que vai acender? Olha, é uma gatinha É aquela gatinha Tá muito lindinha Que lindinha Que lindinha Não, 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 mas eu, a gente tá no bolinho E depois ainda vai no meu bolo Dá pra ela, não faz isso Raiane, só pra Raiane? Não Então vamos cortar o bolo? A mamãe vai pegar na mudança A senhora nós gostamos do bolo A carinha Eu ioiih condensado A carinha